Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meu nome é Kayara pra você que tá chegando aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre verão. As comidas que fazem bem pra você no verão e as comidas que não fazem bem pra você no verão. Então, vamos começar. Então vem comigo! Todo mundo ouve falar que no verão é época de comidas velhas. Mas atire a primeira pedra quem nunca comeu uma comida pesada. A primeira maçã quem realmente soube por quê. Não, não é uma questão de escolha ou gosto pessoal. A explicação ao contrário, a química e a biologia, uma delas é a própria temperatura corporal. Gente, tô com esse lápis na mão, não sei o que eu tô fazendo, mas é gostoso ficar assim, ó. Ai, Jesus, até esqueci o que eu ia falar agora. Em torno dos 36 graus é a que é mantida através do consumo maior no inverno ou menor no verão de calorias. Menor consumo... Gente, tô falando tudo errado hoje. Gente, eu fiz um resuminho aqui de tudo que eu ia falar, porque senão eu esqueci, tá bom? Tudo aqui, antes de só dar pra vocês verem. Ó, tudo aqui. Esse daqui, a maioria aqui de baixo é o que eu já fiz o vídeo pra vocês. Esse daqui de cima é as coisinhas que eu gravei o vídeo agora de pouco, falando pra vocês. E eu fiz o resuminho em tudo aqui, eu me acabei de me perder. Menos consumo, menos ingestão também. Por outro lado, quanto mais comemos e quanto mais consumimos calorias, mais sangue é deslocado para o aparelho digestivo, causando descanso, tontura ou sono. Portanto, quanto mais leve a facilitada for a digestão, melhor o organismo funciona calor. Qualquer indisposição deve ser levada ao seu médico do plano de saúde. Mas se você investir em uma alimentação leve e balanceada... Eu vou colocar todos os alimentos aqui na tela que eu for falando, tá bom? As chances de você se sentir mal são chances de você poder reduzir o seu consumo de alimentos. Por isso, nós separamos 10 alimentos que você não deve deixar de ingerir nesse verão. Mas você também pode pedir ao nutricionista do seu plano de saúde para separar um cardápio especial para essa época do ano. Primeiro, salada. Aliás, eu ia falar lesvinhas. Levinhas. Gente... Eu mesma escrevi, eu mesma tô esquecendo tudo. Levinhas e saborosas. Elas ajudam o organismo a trabalhar melhor. Gente, desculpa porque eu desliguei a internet aqui porque, né? Não paro de chegar mensagens. O organismo... O organismo a trabalhar melhor. E aí vai uma boa notícia para quem gosta de maionese. Consumida com moderação, além de dar maior sabor dos alimentos... Acabei de me perder. Ela não engorda. Gente, maionese não engorda. Novidade. Eu vou fazer um vídeo aqui falando alimentos que engordam e alimentos que não engordam. Tá bom? Preste atenção apenas no seu prazo de validade e na forma de armazenamento. Você também pode preparar... Prepará-la. Gente, tô falando tudo errado hoje. Meu Deus. Você também pode prepará-la em casa. Sempre fresquinha. Afinal, a base da maionese é a gema do ovo cozida e azeite batida em ponto de creme. Devei falar de carne, gente. É creme. Nada a ver, né? Dois. Frutas. Na sobremesa, no lanche, até nos próprios pratos, as frutas são um alimento maravilhoso no calor. Cada qual com sua característica diferente. Nos dias muito quentes, prefira as caudalosas. Gente, eu pesquisei o que é caudalosas. As caudalosas é aquelas que tem mais líquido dentro, mais molhadinha dentro. Como melancia, melão, laranja, tangerina, mexerica, essas coisas do tipo. Já a banana, uva, abacate, por exemplo, são ricos em potássio. Ajudam a recompor as substâncias, geralmente perdidas pelo suor. Olha. Legal. Gostei. Eu mesma fiz e agora que eu tô prestando muita atenção mesmo pra falar pra vocês. Ó. Gostei. Ai, gente. Eu não tenho noção. Picolé de frutas. Picolé natural, tá, gente? Picolé industrializado não faz muito bem, mas... Cada um com seus gostos. Delícia refrescante em todas as idades. Picolé de fruta é saudável e ajuda a baixar a temperatura do corpo. Quando está muito, muito calor. E também uma boa forma de incentivar o hábito das frutas na garotada. Quatro, água de coco. Gente, eu odeio água de coco, mas você que ama pode tomar demais, mas mesmo somente aquela água do coco tirada do coco na hora, gente, muito bom. Eu amo. Você gosta? Eu não. Eu não. Água de coco, também rica em potássio. Água de coco é uma excelente alternativa aos refrigerantes. Além de ser saborosa, repor eletrolitros. Gente, eu escrevi cada palavra que só Deus dá causa pra ter misericórdia da gente. Pra ler essas palavras, que nem o pessoal que tá junto comigo, não tá conseguindo ler. Para repor eletrolitros perdidos com o suor e não engorda. Água de coco não engorda. Você que quer emagrecer, tomar muita água de coco. Mentira, gente. Não exagera, tá? Não exagera na água de coco, porque faz muito mal pra saúde se você exagerar. Cinco. Grãos e sementes. Graças a grande quantidade de fibras, grãos e sementes, das sensações de sociedade, tô falando tudo errado hoje, deixam os lanches mais gostosos e ainda ricos em vitaminas. Ficam uma delícia também nas saladas. Então, gente, grãos e sementes, vocês podem colocar na salada, gente, vai ficar uma delícia. Eu não sou muito fã de salada, mas eu como, porque tem que comer, né? Tem que ter um pouco de saúde. Doze. Bom, não, tem que ter totalmente a saúde, tá, gente? Os smoothies. Sensação dos últimos verões. A bebida gelada feita com iogurte e frutas praticamente não tem gordura. Não entendi o que eu acabei de ler. Vou ler de novo. Seis. Smoothies. Smoothies é danone, é, eu falo danone porque eu sou acostumada a falar danone, mas é iogurte misturado com alguns pedaços de fruta. Pode ser maçã, banana, morango, essas coisas do tipo, tá bom? Não tem gordura, principalmente se é feita com iogurte natural. Então, faz com iogurte natural, gente, que vai ser uma delícia. Eu já fiz, gente, eu coloquei mel. Nossa, fez uma delícia. É gostosa e rica em vitaminas. Faça do sabor que mais gosta. Como eu gosto mais de morango, então, posso colocar de morango, se é suave. Sete. Carnes magras faz muito bem para a saúde. Ricas em proteínas de alto valor biológico. As carnes magras devem ser consumidas praticamente por quem não abre mão da malhação. Gente, quem malha, carne magra é super essencial. Opte pelos grelhados e assados sempre que puder, mas não todos os dias, que isso faz muito mal para a saúde, tá bom? Então, frutos do mar. Chegou o dia, a hora das pessoas que gostam de frutos do mar. Sempre com cuidado com a procedência e o armazenamento. Os frutos do mar também são ricos em proteínas. Dão sensação de saciedade. Estou falando de sociedade. É saciedade. Tudo que eu falo com saciedade, eu coloco sociedade. Me desculpem, tá? São ricos em antioxidantes que combatem a ação dos radiciais livres. Responsáveis também pelo envelhecimento precoce das células, agravado pelo sol. E são uma delícia também em saladas. Nunca comi e nunca quero comer. Eu odeio frutos do mar. Sério, gente, eu odeio. Só que se uma pessoa chegar com frutos do mar, pra mim, gente, não. Não vai, não entra, não desce. Principalmente camarão. Eu odeio camarão. Pensa que a pessoa que odeia camarão no fundo da alma sou eu. Ai, estou aqui sentada toda desajeitada pra vocês, né? Nossa, olha isso. A blusa tá mais marrotada que não sei o que, né? Mas relevão, tá, gente? Pão e biscoito integral. Não tire os bicarbonatos da sua dieta. Não pode, tá, gente? Porque isso não faz muito mal pra saúde. Vocês ingerem muita, muita água e esquecem dos carboidratos, dos nutrientes, das vitaminas, tá bom? Vamos pro calmo. Não tire os carboidratos da sua dieta. Eles são importantes fontes de energia para o perfeito funcionamento do organismo. Mas de preferência, os grãos... Quase que eu espio. Eu coloco a mão aqui quando eu vou espirrar, tá? Para o perfeito funcionamento do organismo. Mas de preferência, os grãos integrais em qualidades moderadas. E o meu nariz tá caçando. Dez, suco de soja. Não. Com ou sem frutas, eles são uma delícia. Sendo também uma ótima alternativa para hidratação no verão. Na dúvida, não hesite e excite em consultar um dos... Eu escrevi e eu tô falando tudo errado. Na dúvida, não esqueça. Ou se vocês quiserem consultar um nutricionista, pode também, tá bom? Que isso que eu tô falando aqui pra vocês são algumas pesquisas que eu fiz. E fiz um texto resumidíssimo do que é bom pra verão. Mas não é o que eu tô falando pra vocês, pra vocês seguirem os regradinhos. Vocês que escolhem, tá bom? Vocês passam o nutricionista primeiro, vê o que vocês precisam e o que vocês não precisam. Isso, essas dez coisas que eu falei, é somente uma ideia que vocês podem fazer no verão. Bom, o especialista é a pessoa mais indicada para fazer um plano alimentar perfeito pra você e sua família e sua família atravessarem... Gente, eu desisto. E sua família atravessarem os meses de verão com saúde e qualidade de vida. Não tem ainda um plano de saúde? Então, agora é a hora. Peça agora mesmo um orçamento no... Pra sua nutricionista. Acabei de rolar o lápis. Faça lá um orçamento com a sua nutricionista lá, gente. Porque super vale a pena passar no nutricionista e ter o alimento regradinho. Porque às vezes você come demais uma coisa, esquece da outra e acaba fazendo mal pra sua saúde aquilo que você ingeriu demais. E aquilo que você não ingeriu acaba fazendo mal também, por falta. Então, com certeza, vá numa nutricionista hoje mesmo. Se não der hoje, vá amanhã, segunda-feira, terça, quarta. Mas vá pra vocês terem uma alimentação saudável e um corpo super lindo e em forma, tá bom? Então, gente, essas foram as 10 coisas sobre alimentos para o verão. Então, um beijão. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, de me seguir nas redes sociais, no canal da Roberta. Porque lá ela coloca vários vídeos legais, tá bom? Então, um beijão e tchau!